Mel, 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 menor rei Por ano que é que eu bavo, puta, meu AR Eu posso abraçar minha família Mas eu nunca posso largar o meu cuzi Eu ando sempre atento Sei que a guerra pode estourar a qualquer momento Eu tô pesadão Sou soldado do comando e não posso falhar Nossa meta é ver o rio todo vermelhar É o de guerra do CV, não vai avançar Nossa meta é vermelha toda JPA Lá Pantariz e pro Rodobroco vai voltar E no final, nós vai vencer E no meu coração, é amor Vários irmão que deram a vida pela favela e a facção Sou soldado do comando e não posso falhar Nossa meta é ver o rio todo vermelha É o de guerra do CV, não vai avançar Nossa meta é vermelha toda JPA Lá Pantariz e pro Rodobroco vai voltar E no final, nós vai vencer Mel, 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 Mel menor Eu posso abraçar minha família, mas eu nunca posso largar o meu cozinho Eu ando sempre atento, sei que a guerra pode estourar qualquer momento Eu tô pesadão Sou soldado do comando e não posso falhar, nossa meta é ver o rio todo vermelhar É onde guerra do CV, nós vai avançar Nossa meta é vermelha toda JPA, lá Pantariz e por Rodobroco vai voltar E no final, nós vai vencer E no meu coração, eu vou levar os irmãos Que deram a vida pela favela e a facção Sou soldado do comando e não posso falhar, nossa meta é ver o rio todo vermelhar É onde guerra do CV, nós vai avançar Nossa meta é vermelha toda JPA, lá Pantariz e por Rodobroco vai voltar E no final, nós vai vencer E no final, nós vai ver o rio todo vermelha toda JPA, lá Pantariz e porra